E tá ligado galera, tá começando mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é o vídeo de teste do mini ar-condicionado, aquele ar-condicionado portátil. Então, se você viu, se você não viu o vídeo anterior, você clica aqui ó, na esquerda aqui, que no caso é a minha direita, tá esse lado aqui é a minha direita. Mas aqui, pra vocês, é a esquerda. Eu acho que, eu acho que sim, eu acho que tá certo. Deixa eu só me entender aqui, peraí. Deixa eu ver a minha mão esquerda, provavelmente tá à direita de vocês na tela. Enfim, mas aqui ó, provavelmente o vídeo vai tá aqui, se não tá aqui, vai tá aqui. Eu vou ter que ver isso gravando de frente, onde é que vai tá o vídeo, tá? Porque de costa, eu sei que é normal, se eu tô gravando de costa, o vídeo fica na esquerda, fica certinho. Mas de frente, pronto, não quer dizer, o vídeo vai tá aqui em cima, se você não viu, vê aquele lá primeiro, depois você volta aqui. E antes de tudo, né galera, já se inscreve no canal, deixa o like, comentário, tudo mais tudo, compartilha, rumo a 4 mil inscritos e bora, vamos lá. Galera, ó, seguinte, eu tenho um powerbank aqui, que eu comprei, esse powerbank tem 20 mil miliampéres, tá? É um powerbank até razoavelmente pequeno, perto do que a gente acha hoje aí na internet. Eu já achei de 200 mil miliampéres, quero comprar um, mas enfim, eu tenho esse aqui de 20 mil miliampéres, e talvez eu vou fazer o teste com ele, porque é o que eu tenho hoje, tá? De repente eu vou comprar mais um desse de 20 mil, porque eu tenho aqui na minha cidade, baratinho, pertinho e tal. Mas depois eu quero comprar um maior pra testar em outras ocasiões, beleza? Mas é o seguinte, então, eu tenho esse aqui, ó, galera, ele tá 100% carregado, galera. Powerbank? Alô, olha, 100%, tá? 100% de bateria. Eu vou desligar ele aqui, rapidinho, e vou colocar o ar-condicionado aqui, e vou deixar uma timelapse, testando ele com uma hora. E, galera, esse teste vai ser assim, ó, sem burla, sem nada. Galera, aqui no canal não tem vídeo fake, galera. Vocês viram o vídeo do Renato Garcia ali? Não era fake, né, galera? Era uma possibilidade que ela ainda existe, tá? A minha mãe deve estar recebendo na data de hoje a t-shirt lá. Vai que veio o bilhete dourado mesmo, e eu realmente vou gravar com o Renato Garcia, tá? Mas, enfim, esse vídeo não é sobre isso, tá? Ó, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Galera, então tá aqui, powerbank, tá? De 100%, deixa eu tirar um pouquinho o zoom, assim. E aqui tá o ar-condicionado. Eu vou tirar essa tomadinha aqui, tá? Tirei a tomadinha, venha pra cá. Powerbank aqui, eu já vou ligar. Mas, galera, pra deixar o teste melhor ainda, deixa eu tirar essas coisas aqui. Eu nem almocei ainda, né, galera? Tá aqui meu almoço, tem que comer, mas não vem ao caso. Eu vou pegar a Alexa, galera, e vou deixá-la aqui do lado, mostrando a hora aqui pra vocês verem, tá? Então, vai vendo, segura. Galera, tive que colocar uma extensão, tá? Porque a tomada da Alexa não alcança ali e não alcança aqui também, tá? Então, eu botei essa extensão. Ela é uma extensão de 10 metros. Eu dei uma abrida nela pra não criar tanta resistência, pra não ficar assim, né, em volta, né? Mas, enfim. Aqui tá ligando a menina, tá? E aqui tá o powerbank, que eu vou encaixar aqui agora. Então, vou colocar no alt 1, tá? Que é esse aqui. Por enquanto, ele tá desligado. Opa, tá ligado ainda, mas eu vou desligar, tá? Tá 100%. Eu quero deixar a hora passando aqui, bem certinho. E eu vou posicionar um tripé, mais ou menos aqui, galera. Vou posicionar um tripé aqui assim, não sei. Porque eu não quero que fique jogando água no telefone, né? Então, ó, agora é 2h10 da tarde, tá? Deixa eu pegar o tripé aqui, galera. Tá aqui. Vou deixar aqui assim. Eu já tô ajustando aqui com vocês online aí. Então, opa, coloquei. Vamos ver. Será que dá um zoom uma vez? Acho que tá mais, né, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar esse vídeo daqui mesmo, galera. Onde tá aqui. Depois eu quero ver como é que eu vou cortar essa uma hora, né? Mas, porque eu tô com um problema, galera, pra tirar os vídeos do iPhone quando passa de 12 minutos do telefone, tá? Aí eu tenho que quebrar o vídeo tudo em 10 minutos pra conseguir tirar do telefone. Mas eu vou fazer isso por vocês, tá, galera? Alexa, eventualmente, vai ficar passando a hora ali. Vai ficar passando nossas fotos aqui. Deixa eu... Não quero. Deixa eu ver. Alexa, fechar tudo. Tá. Galera, eu vou pôr isso aqui pra trás, tá? Ó, lembrando. Tá 100%. Eu já vou ligar aqui. Na velocidade 1 e com um nebulizador. Não tá nebulizando. Agora tá. Tá? Um nebulizador e velocidade 1 sem timer. Aí eu vou fazer assim. Alexa, criar um lembrete para daqui 1 hora. Desligar o ventilador. Muito bem. Então... Sim. Eu vou colocar mais volume aqui nessa menina. Para ela me lembrar. E é isso, galera. Eu vou deixar 1 hora passando aqui. Vocês já estão vendo aí, beleza? Tá um ventinho bem bom. Até tá bem bom de estar aqui. Eu vou virar um pouco pra cima. Pra, de repente, não encharcar tanto a mesa, né? Vamos ver. Tá? Ventinho bacana. Ó, galera. Só mais uma vez. Tá? 100% aqui. Provavelmente vocês estão vendo, tá? Eu vou deixar aqui pra trás pra não molhar, tá, galera? Tá aqui. A princípio não vai ter corte e dália. Tá? A princípio não vai ter corte e dália. A princípio não vai ter corte e dália. A princípio não vai ter corte e dália. timelapse, você não vai assistir uma hora do negócio funcionando aqui, né? Acho que ninguém quer ver isso, né? Acho que eu consigo fazer um teste melhor fazendo de 15 em 15 minutos e aí, depois é só multiplicar por 4 pra ver quanto que vai gastar de bateria, né? E eu posso fazer um teste na velocidade de 1, velocidade de 2, velocidade de 3 com 1, 2 ou 3 nebulização, tá? Então, mas esses testes dependem do que eu vou fazer em off, tá? Eu quero mostrar só um pra vocês aqui, no mínimo no consumo mínimo, né? Com a nebulização aqui, quanto que gasta, né? Então eu vou criar um alarme agora Alexa alterar lembrete anterior. Sei lá se vai dar pra fazer isso. Alexa alterar último lembrete Não tenho certeza Alexa criar lembrete para daqui 14 minutos Para o que é o lembrete? Desligar o ventilador Certo Vou lembrar você em 14 minutos Então, galera É... daqui Daqui 14 minutos porque já já vai dar mais de 15 minutos quando for daqui 14 minutos ela vai ela vai me lembrar de novo, tá? Então eu vou deixar assim com 15 minutos aí eu já consigo fazer a multiplicação mais ou menos quanto gasta, né? Beleza? Acho que vai ficar mais interessante do que deixar uma hora de vídeo ali né? Que você vai ver provavelmente em 1 minuto ou em 30 segundos não tem lógica não tem porquê, né? Mas eu vou fazer teste nele aqui, galera pra ver o que consome mais com certeza quanto mais coisa ligado mais consome, né galera? Eu que me importa é que ventile a noite inteira, né? ou assim e a água até se durar 1, 2, 3 horas 4 horas não tem problema, tá? Mas vamos lá tá cheinho aqui, galera tá saindo aguinha e galera é uma água assim que não molha, galera é por causa do vento, né? Ela sai muito fininha, né galera? Por enquanto não molhou aqui, tá? Mas eu vou fazer um teste se vai molhar a mesa também beleza? Eu vou dar um pause nesse vídeo mas vocês estão vendo o horário ali já tá programado eu vou só pausar o vídeo pra eu ganhar os 12 minutos nessa gravação aqui beleza? Então vai vendo eu vou pausar e já vou voltar insta minha mão vai estar aqui fazendo um 2 na frente aqui, ó beleza, galera? então já pausei já voltei você pode ver que a hora é 2 e 15 na mesma tá ali ligado e dói vamos lá beleza, galera? Vai vendo E aí Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é muito econômico Não chega a dar 4% por hora Porque igual eu disse O 100% Ele nunca é 100% No Power Bank Porque a não ser que tu tirou ele Ele deu 100% Tu tira e tu já começa a usar Aí sim ele é 100% Mas como eu deixei ele carregado e guardado Ficou uma semana parado que ele está carregado O 99% é real O 100% não era Então aqui galera Já passou 10 minutos aproximadamente Que eu terminei o teste E não baixou 1% ainda Então galera Show de bola, muito econômico E galera, igual eu disse Está com o nebulizador ligado Que dá um fresquinho assim também Se tivesse desligado Ia durar muito mais a bateria ainda Então está nice Olha o Vini Júnior Mandar um abraço para o Vini Júnior Que está presente no vídeo também Brence Galera, vai vendo Daqui a pouco Quando der uma hora Eu volto para terminar esse vídeo Com certeza está muito longo Mas vai vender Eu vou ligando cada pouco Para dar um spoiler para vocês aí Beleza? E galera, olha que legal A gente tem um ventilador ali em casa Que é aquele ali Vocês estão vendo aí E quando a Thalice vai dormir E ela leva o ventilador Para ela deitar lá E está certa ela Ela vai dormir Fica lá fresquinha Eu estou aqui no PC Tem a janela aqui em cima Mas às vezes é muito calor E a gente tem um power bank Que praticamente a gente não usa Vamos dizer assim Então eu posso estar Com o ar condicionado aqui Do lado Na minha mesinha aqui Gastando o power bank Que está ali Vamos dizer Sem uso Ah Maurício Mas tu pode pôr ele na tomada Posso Mas tipo Está o power bank parado ali Que a gente só usa Quando vai sair Para acampamento e tal E assim eu posso Estar dando uso No power bank Tipo sem Sem gastar energia Porque uma hora Eu vou ter que carregar o power bank Mas enfim Quando eu estou no PC aqui Aquela tomada Fica sempre ligada ali no canto Então Podia estar carregando o power bank Um dia que eu estou no PC Fazendo qualquer coisa E quando eu estou aqui Eu uso Ar condicionado grátis Sem gastar energia Com o power bank ali Né galera Olha lá Stop blowing my mind Oh come on Muito legal galera Estou muito feliz mesmo Com esse produto aí Bem legal mesmo Estou agora Só aguardando Dar uma hora aí Para já finalizar o vídeo E mostrar para vocês Mas olha que Que sacada né cara E galera Paguei 1,70€ galera Eu vou ver com o editor Que é o Pedro Mandar um abraço Para o Pedro aí Pedro O Pedro vai deixar O Instagram dele aqui Quem quiser Tem um canalzinho no YouTube Quer fazer uma thumb Ou editar O Pedrão Fala com o Pedro aí Que ele faz os preços bacanas Beleza Mais um merchano Para o Pedro aí E é isso galera Vou ver com o Pedro Eu vou mandar a imagem Para ele Para ele botar aqui Quanto que eu paguei galera Que esse produto era Que esse produto era 40€ E eu paguei 1,69€ Vai estar aqui De repente eu coloco o print aqui Eu mando para ele Enfim ele vai ver Beleza Vale muito a pena Vale muito a pena Com certeza Recomendo 5 estrelas Daqui a pouco Vou lá avaliar o produto Que chegou né E é isso Mas galera Só aguardando Dar uma hora E depois eu volto Finalizar Que certeza Esse vídeo já está bem longo Também Mas é isso Vai vendo Daqui uma hora Ou daqui 30 minutos Que é o tempo mais ou menos Eu já volto Para finalizar Beleza Então Chama Galera Só uma atualização Aqui então As 2 e 42 Tá Tá 98% Então é realmente Isso aí mesmo É 1% de bateria Cada 15 minutos Tá Então 4 por hora Né E vocês fazem a conta Quantas horas Vocês querem deixar ligado aí Lembrando galera Mais uma vez Está no powerbank Não tem tomada A única tomada Que está ligada aqui É a da menina Não vou chamar o nome dela Porque senão ela é metida Ela já começa a falar E tudo mais Beleza Não tem fake galera O canal não tem fake né Esse canal aqui é real né galera Tá o adaptadorzinho aqui né galera Olha aqui ó Já que estamos aqui Olha aqui ó Saída 5 volts né 1.55 amperes Tá Ele aceita o máximo De 10 volts E 2 amperes Tá Então normalmente Um carregador de telefone Esse aqui eu trouxe do Brasil né Da Anatel Ainda aqui em Portugal Não tem Anatel né Mas normalmente Um carregador de telefone Tem essas Essas características aqui Galera Alexa Acabou de me chamar aqui Que agora é 2 É 3 e 11 Alexa Para Galera Então agora é 3 e 11 Tá 96% Vou virar aqui Vou mostrar pra vocês Pera lá Galera Então Alexa Para Muito bem galera Chegamos então Uma hora Com o ventilador ligado Certinho Tá Da hora que eu liguei ele Pela primeira vez né E aí realmente Então 1% a cada 15 minutos Confirmado aí Pra vocês Beleza Galera Eu vou terminar esse vídeo Então Muito obrigado Você que assistiu até aqui Até o final Beleza Considere se inscrever no canal Se você não é inscrito Ajuda muito Deixa o like Que é de graça Galera Não custa nada Dar o like E você não Não vai Sofrer Consequências Por causa disso Deixa o like É de graça Beleza Galera Mais uma vez Muito obrigado Mais uma vez Obrigado pelos 3 mil inscritos Galera Estamos 3 mil e 200 E mais E é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Curte Compartilha E até Um próximo vídeo De ar-condicionado Portátil Aqui E experimentos também Aqui No canal Tchau 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 Tchau